E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? É claro! Eu tô de boa, tô de boa demais. Cê tá de boa, Jack? Como que cê tá, amigo? Cê tá de boa? Cê parece que tá meio com sono aí, eu não sei. Cachorrinho aqui, parece que tá aqui dormindo. Eêêê, cachorrinho folgadinho, hein? Olha lá! Olha a situação, gente. O Jack, pelo jeito, tá bem de boa. Mas enfim, hoje, galera, eu quero fazer o seguinte teste aqui na minha nova moto, a MT-09. Eu comprei essa moto já tem um tempo já, e eu ainda não fiz nenhuma experiência com ela. Quando eu falo experiência, o que é que eu quero dizer? Na XJ, que é minha outra moto, essa moto silenciosa, essa aqui, ó, que é quietinha, tá ligado? Essa moto aqui que não faz barulho. Eu já fiz muita coisa na XJ, naquele escape dela, tipo, já coloquei camisinha, já coloquei slime, já coloquei amoeba, já coloquei o que mais? Já coloquei uma bexiga, igual eu vou fazer aqui na MT, só que eu acho que na MT vai ficar muito mais top do que na XJ. E, mano, a gente fez muita coisa já na XJ. E hoje, eu quero fazer uma experiência aqui, ó, na MT-09. Eu tô aqui, ó, com uma bexiga super adaptada aqui, ó, já num cano louco, tá ligado? Olha aqui, ó. É meio difícil de encher, na boca é meio difícil. É verdade. Mas não, quando a gente tem aqui, ó, um motorzão desse, mano. Essa moto minha aqui, ela é 850 cilindradas, ela é 3 cilindros. E ela tem um motor, assim, muito forte, muito forte mesmo. Ó. Vocês já viram pelo roncar dela, que é tipo, que ela é mais agressiva. Olha o tamanho do motor, mano. O bagulho é grande, velho. O bagulho é brutão. Só que, o que muda aqui mesmo aqui é que a XJ tá só o cano, né? E essa aqui tá com escape original. Mas hoje, eu quero colocar essa bexiga aqui enorme no escape da MT-09 e ligar. Vamos ver se a gente vai conseguir encher essa bexiga pra gente pegar e encher ela no último. Fazer o negócio ficar grande e ver se vai funcionar. Não sei. Vamos tentar. Esse caninho aqui, eu acredito que ele dá certo. Deixa eu ver, ó. Tem umas gambiarra aqui, ó, que eu já andei fazendo. E o negócio aqui é meio difícil de encaixar, tá ligado? Tipo, eu não liguei a moto, porque se eu ligar a moto, o motor esquenta. É verdade. Não teve como eu testar antes, porque se eu ligasse a moto, o motor ia esquentar, o escape também. E eu ia acabar não conseguindo colocar. Isso aqui ali, porque ia tá muito quente. Ia pegar e ia derreter tudo esse negócio aqui. Mas bom, vamos pegar isso aqui. Vamos colocar no escape da MT-09. E mano, não sei. Tomara que dê certo. Você acha que vai dar certo, Jack? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Não quer falar com bandeirantes, Jack? Beleza. É, o Jack não quer falar muito hoje não. Mas enfim, vamos colocar isso aqui. Eu só quero ver o jeito que eu vou encaixar esse negócio aqui, mano. Meu Deus. Vem! Ihuuu! Ficou com medo do hoverboard, né? Pedrozão. Olha como que zoou o Jack, galera. Para aí, Jack. Não vou brincar com você não. Vem, Jack. Pega ele aqui. Vamos ver se é corajoso mesmo. Pega ele aqui, Jack. Ih! Bom, vamos lá. Chega de enrolação, né? Colocar esse negócio aqui. Mano, olha. Olha lá. Consegui encaixar. E agora, vamos ligar a moto. Eu acho que eu não vou acelerar muito, porque eu estou com medo de estourar a bexiga. Então, você tem que pegar e ligar e deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mano, sério. Esse vídeo aqui merece muito like. Vamos deixar aqui 100 mil likes nesse vídeo. Me ajuda. Carimbo o dedo no like. E lembrando, se inscreve no canal, porque quando a gente chegar a 7 milhões de inscritos, eu vou trocar a MT-09 por outra moto. Então, é muito importante você estar inscrito para você acompanhar aí tudo que está por vir no canal. Beleza? Bom, vamos ligar isso aqui e vamos começar. Ai, ai, ai. Ó. Olha, gente. Está acelerando. Está bom. Vou acelerar muito. Meu Deus do céu. O negócio está enchendo, velho. Está enchendo, doido. O problema é a aplicação do ar quente dele dentro. Eu estou com medo disso. Vai vir aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus. Mano, olha que tamanho que já está ficando esse negócio, velho. Olha o tamanho que está ficando isso. Mano, caramba. Vem do céu, que negócio que... Mano, está ficando muito grande. Olha o tamanho. Eita, filho. Vou falar para você, está quente aqui, ó. Está quente. Eu estou com medo de estourar, mas acho que não vai estourar, não. Se estourar, ferrou. Fica longe, Jack. Nossa vida está em risco, amigo. Ele está bravo lá. Ele está latindo lá. Olha o tamanho que está isso, meu irmão. Olha o tamanho que está isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, ai, ai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Olha o tamanho que fica isso. Vou falar para você. Eu acho que vai mais ainda, hein. Vamos dar uma acelerada. Vou começar a estourar aqui do meu olho, sabe? Mano, está muito grande, velho. Mas é o seguinte, galera. Não vou arregar, não. Vou mexer mais. Olha o tamanho disso. Maluco. O que é o negócio que eu comprei? Olha o corte, olha o corte. Segura o partido. Sai daqui, bexiga. Vai ficar longe de mim. Vai ficar longe de mim. Olha o corte. Um, dois, três e... Pega, bexiga. Pega, bexiga. Meu Deus do céu. E agora? Nós estamos aqui. Joga na piscina. Meu Deus. Eita pega, gente. Pega, bexiga. Pega, bexiga. Pega, bexiga. Olha o tamanho com esse negócio. Volta aqui. Volta aqui, bexiga. Jack San do céu. Você viu isso? Como que ele pega a bexiga lá dentro agora? Eu que não vou entrar nessa água gelada. Essa água gelada. Esse dia eu entrei aqui. Eu peguei e fiquei com a garganta inflamada. Você acredita? Eita, pega. Quase. Olha aqui, mano. A bexiga parece que, tipo, está inteirinha ainda. Tipo, ela não estragou. Ela não estragou. A bexiga está aqui, tá ligado? Tipo, está um ar bem quente. Vamos ver se vai... Vocês percebeu aí, né? Aham. Tipo, está saindo um ar muito quente daqui de dentro. Olha isso aqui. Bom, para finalizar, vamos fazer o seguinte. Vamos esvaziar isso aqui. E vamos encher de novo. Só que agora vamos encher com menos cautela. Que eu acho que nós encheu, tipo assim, com muito medo, né? A gente é mais louco da cabeça que isso. Então, vou colocar aqui de volta. E agora, meu amigo, segura, Jeff. Já que deu uma esquentada, eu acho que agora vai acabar aumentando mais ainda o tamanho. Vamos ver. Ó, vou colocar aqui, ó. Ah, mano. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver, certo? Vamos acelerar e vamos fazer esse negócio encher no último. Agora que eu já vi mais ou menos o jeito que é, não tem segredo. Vamos pegar e vamos fazer esse negócio aqui fumegar. Vocês vão ver. Opa, volta pra cá. Futa aí. Olha o negócio que é mais esquerdo, cara. Opa, tá me vendo o que? Opa, tá me vendo o que? Ui. Bom, galera, vocês viram aí que pelo jeito eu perdi minha bexiga. A bexiga voou umas duas casas pra lá. O negócio foi longe, velho. Essa eu não achei que ia acontecer. Eu não achei que o negócio ia sair voando pra cima desse jeito. É sério. Só nessas experiências, mano, que acontece esse tipo de coisa. Tipo, acontece cada coisa que a gente não entende. E eu não imaginava mesmo que a bexiga ia sair voando. Meu Deus do céu. Coitada da bexiga, velho. É, o ar vai me ter, né, galera? Vai, desce. Olha isso aqui, galera. Vem aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse aqui era o potinho que tava ali, ó. Igual o jeito que... Mano, olha isso aqui. Olha, grudou no chão. Eita, pega. Mano, falei pra vocês que o negócio, tipo, esquenta muito, muito mesmo. Então, tem que ser bem rápido a jogada ali. Já não dá pra encher mais nada no escape da MT, porque o motor tá bem quente. Então, todo o ar que sair de dentro do motor vai tá muito quente. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando essa experiência por aqui. Se você gostou, já sabe, vamos deixar o like. Vamos bater aqui, ó, 100 mil likes nesse vídeo. Lembrando também pra você que não tem essa camiseta aqui, ó, do canal. Ou a blusa 021. Tá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Então, corre lá. Garante a sua, mano. Que tá top demais. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Também é nóis, valeu e fui!